E aí galera, beleza? Tudo bom? Hoje eu tô com uma visita nobre aqui na minha horta. Como eu disse ontem, já mudei aqui os pés de couve, que tava lá tudo amontoado. Mudei tudo pra cá, já coloquei as casquinhas de ovo pra lagarta, pra borboleta não colocar lagarta. E já estou vendendo, não para de chegar a gente. Essa horta tá chique. É, eu tive que dar um calmante pros cachorros dormirem, porque senão as pessoas não entram aqui. Nossa, eu tive que dar calmante pros cachorros dormirem, gente. E entra mesmo, os cachorros ficam tudo avoraçados. Nossa, quase que, pelo amor de Deus. Olha lá. Mas tá chique, olha se tinha colhendo alface fresquinha. Olha lá, alface lisa essa, né? Alface lisa. E o Ceará aqui, meu amigo, já me deu algumas orientações que você plantava lá no... No Nordeste. No Nordeste. No Ceará. Já plantei horta sim. Já, então, deu umas dicas. Sobrevivi de horta, viu? Hã? Já sobrevivi de horta. Já sobreviveu de horta? Já. Olha. Prontador de horta mesmo. Então, já me deu umas dicas aqui, né? Em breve. Vou estar passando pra vocês também. Que legal, viu? Parabéns. Parabéns. E aí, Ceará? Primeira vez minha, primeira experiência? Tá bem, tá bem. E outra, Paulo, se todo morador pegasse um pedacinho da área verde ou um terreno abandonasse e cuidasse, fizesse isso, todo mundo tinha verdura em casa, todo mundo tinha um meio de sobreviver, que isso aqui é um meio de sobrevivência também, viu? Também. Uma coisa natural na porta de casa. Natural na porta de casa. Olha lá, ó, você tava passando aqui. Passei por curiosidade, já tinha visto antes, né? Aham. Sem veneno. Sem veneno, sem agrotóxico, sem nada. Nem nada. Só foi 15... É, eu reguei 15 dias com água da chuva. Porque lá em casa eu fiz um desvio da chuva. O que que ela foi buscar lá? A faca. Ô, Cidinha, tem faca aqui. Ô, Cidinha. Ah, sacola, beleza. Então, é... Eu peguei água da chuva, desviei água da chuva, uns 15 dias. Com 15 dias... É... Eu peguei água da chuva, deu pra me regar a horta, 15 dias. 4 mil litros d'água. 4 mil. Que eu desviei isso. Em dois dias de chuva. 4 mil litros. Eu peguei água da minha pinta lá, deu sobrar de cima, pra lavar quintal. E todo mundo fizesse isso. Fizesse isso. Isso é bem interessante, né? Vivia menos terreno funcionado e sobrevivendo. Aí, ó. Que beleza. Olha a parte de lá que não tá mexida. Olha o lixo. É o lixo. Ali é aranha, é cobra. É tudo. É tudo que... E o morador, como tá assim, ele acha o direito de cada vez jogar mais lixo na área verde. Certo. Isso é errado. É. Como tá cuidado aqui, eu garanto que ninguém vem mais jogar. Olha a frente. Então, até a calçada lá. A calçada, tudo limpinha. Tudo limpinha. Então, eu acho... O vizinho até estaciona o carro lá. Olha lá. Fez garagem natural. 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 Entendeu? O carro dele fica na sombra, bonitinho. Olha, mas parabéns, viu? Muito chique sua horta. Tá de parabéns, viu? E eu agradeço vocês de ter vindo, né? E sempre que vocês puderem me dar algum conselho de alguma coisa, que nem vocês falaram aí agora, é importante. Porque a gente pode viver 100 anos, a gente tá aprendendo. Pode viver o tempo que for. Mas tá sempre aprendendo. Sempre. Sempre tem uma coisa nova. Sempre tem uma coisa nova, é verdade. Você fala, eu sou... Já plantei horta há muito tempo. Mas eu já vi bastante ovo em horta, mas não sabia que era por causa da borboleta. A ideia do ovo. Entendeu? E aqui tem muita borboletinha. Que é natural, né? É natural, no mato, assim, qualquer lugar tem. Já vem uma? Olha lá, olha lá. Olha lá, vem vindo. Vamos ver o que... Ela vê o ovo, ela vai embora. Vai embora, é engraçado. Mesmo que ela passe no meio. Mesmo que ela voe aqui no meio, que nem eu já vi. Mas ela só voa, vai aqui, vai ali, vai ali, vai ali, vai ali. E outra, Paulo, é interessante também, vamos deixar bem claro, que você não usa nenhum tipo de veneno pra agredir o meio ambiente, né? Não. A prova é a borboleta, né? Ela chega, dá a volta por cima e vai embora. E vai embora. Agora, se tivesse lagarta, alguma coisa, eu tinha que gastar com agrotóxico, né? Então, já tô economizando no agrotóxico. Já comi esses ovos que tão aqui, porque só tá a casca. A Cidinha fez o quê? A Cidinha fez o... Fez a torta. Corta. O Matheus fez pão com ovo. E só a casca. E só a casca. Entendeu? E omelete. Fez omelete. Entendeu? Olha lá, olha lá, olha lá, ela passando ali a borboleta, olha lá. E não senta. Ela não senta. Ela não senta, ela passa reto. Mesmo estando longe. Você pode estar aqui. Se você olhar de longe, você vê que ela vai... Olha lá, ela vai voltar ali, olha. Quer ver, olha. Mas não entra mesmo. Não, não entra. Não tem uma lagarta. Nos primeiros dias, deu lagarta. Mas não tinha ovo. Ali, só aqui. Umas lagartinhas amarelas. Aí começaram a comer tudo. Que é, justamente, é aquela dor de noite. E é, aquela... Então. Olha lá. E agora? Então, Paulo, parabéns, senhor. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Cumprimentar aqui meu amigo, Ceará. Estamos aí, precisando da força. Estamos aí. Amigo aqui do bairro. Morador há 12 anos. Ah, senhor. Ó, fundou o bairro. Um dos primeiros moradores. 12 anos. 12 anos aqui no bairro São Clemente. Comecei, não tinha nada. São Clemente, não existia nada. Olha lá. O primeiro orelhão que o Ceará trouxe para o São Clemente. O que mais? Primeiro orelhão. Ajudamos a linha de ônibus. Hoje a gente fazemos trabalho. Como você também. Sempre está aí ajudando também a fazer o trabalho. Melhorar o bairro. Trabalho social. Entendeu? Isso é um trabalho social. Isso é um trabalho social. Aqui era mato, lixo, cobra, aranha. Já não é mais. Aqui na frente, onde está o carro ali. Guarda-roupa, tábua de passar. Tudo que não presta. Entendeu? Essa é a intenção. Deixar a nossa vida um pouco melhor. Saudável. Olha lá. Estou trabalhando na cidade com a área verde dessa. Então, isso sim é uma área verde. Isso é uma área verde. É. Aquela área ali não está muito verde, não. Olha lá. Faz uma prova. A natureza está aqui. Não foi mexida. Não arranquei uma árvore, cara. Olha lá. Está tudo aí. E outra. Quando eu rego o alface, automaticamente rega a árvore. Porque o chão está úmido. Está vendo? Você vê? A árvore. A árvore está no meio do meu caminho. Porque aqui é uma rua. Não é uma rua? A rua da hora. Quem chegou primeiro, né? Quem chegou primeiro. Eu tenho que respeitar ela, né? Respeitar ela. Quem chegou primeiro. Se é um outro, eu ia fazer o quê? Não. Arranca isso aqui. Está no meio do meu caminho. Não. Eu dizia dela. Aqui também tem outro. Está vendo? Eu podia arrancar esse toco aí. No meio do caminho meu. Ali, perto da cidinha ali, tem outro que está nascendo. Olha lá. Né? O que eu quero? Eu quero que ela cresça mesmo. Né? Está bonita. Que fica bonito. Que vai fazer sombra. Só que ela é coisa boa. Eu não gosto de maltratar nada da natureza. Nem animais. Não. E outra. Não gosto que maltratem um animal. Não gosto que maltratem qualquer coisa. Olha lá. Olha lá. Fica vendo. Ela é aquela. Fica vendo. É aquela. Não sabia. Ela foi lá. Ela deu a volta todinha por cima das ovas, mas não vem. Cadê que ela sentou no couve? O couve é a árvore preferida dela. É o couve. Ela põe os ovinhos no couve. Vamos lá. Grande. Ela não quer sair mais da ovas, não. Ó. Quero palpite no WhatsApp, hein? No YouTube. No YouTube, hein? Vamos curtir, vamos dar palpite sim. Né? Fala assim, ó. Pessoal, se inscreve aí, curte aí no YouTube. É, curti bastante a página do Paulo, que olha, se ele te venha comprar também. É, baratinho, hein? É, baratinho, tudo orgânico, tudo maravilhoso, tudo natural. Só vim comprar, pessoal. É isso aí, ó. Vixe, mas sem placa já vem um monte de gente. Sem placa. É que aí a Cidinha tem que ficar o dia inteiro aqui dentro. É, tem que ficar o dia inteiro. E eu tenho que ir pra rua trabalhar. Eu só na rua já vendo quase tudo isso aí. Tá vendendo quase tudo. É, eu fui um dia na rua. Teve um dia, ela vendeu 40 pé, né, Cidinha? É, eu tiro de manhã, já tudo fresquinho, né? Já lavo, coloco dentro de uma caixa com pano e ele tá levando. Aí, deu pro cheiro. Pronto. Isso aqui não vai dar pro cheiro. Depois eu vou fazer a segunda parte ali. Já é pra ver mudinha. Você já vai tirando, que nem eu falei pra ela. Vai tirando e já vai replantando. Replantando. É o tempo. É o tempo nosso. Ela trabalha, eu trabalho. Não dá. Eu saio de manhã, só volto à noite. E ainda fez tudo isso. E ainda fiz tudo isso. Se eu fosse um aposentado, alguém que ficasse, tivesse uma renda, que eu pudesse ficar mais tempo em casa. Ó, aquilo lá, parece lixo, né? Não, é caixa. É caixa pra fazer cinza no fogão a lenha, pra jogar cinza aqui, ó. Olha lá, cinza aí, ó. Isso aqui é um ótimo orgânico. Então, aquilo ali tudo eu vou no Seasa, depois eu vou fazer o fogão a lenha, que eu não vou fazer o fogo à toa, já vou cozinhar um feijão, um mocotó. Você gosta disso? É bom demais. A lenha já tá, como a lenha é reaproveitada, né? A lenha é natural, olha lá, ó. Não, 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 é uma... Tirada da natureza. Tirada é? Você sabe fazer algum prato? Eu comei ruim pra cozinha, viu? Eu também, cara. Eu sou bom pra comer. Pra comer. Ó o fogão que eu fiz, só que foi de teste, viu? Não, mas tá bom. Esse aqui eu vou desmanchar... Não, eu vou desmanchar ele. Não, mas tá bom. Ó, esse aqui eu vou desmanchar ele. Sabe por quê? Uma coisa que eu vou falar, não sei se você sabe. O fogão, quando vai fazer ele... Você viu que ele tá tudo rachado? Ó, tudo rachado aqui. É pintura. Não. Pra fazer a massa do fogão, essa massa de barro, que é uma terra vermelha que tem ali em cima, tem que colocar açúcar. É? Açúcar. Olha lá, prendeu! Prendeu! É porque, segundo fala, o açúcar ele é veda, né? Isso aí fica uma maravilha. Tem que pôr açúcar. Então eu vou desmanchar, já até comecei a cavar aqui, ó. Eu vou desmanchar ele, eu quero fazer um fogão maior. Eu vou fazer um ranchinho aqui na frente, ó. Ó, daqui pra cá é só fruta. Ó, banana, ameixa. Amora, aliás. Banana, amora e ameixa. Esse aqui é amora. Esse aqui é amora? É, o vizinho ali que me deu a muda, falou que é amora. É, é, porque tem dois tipos de amora. É. O seu, o seu... Ó, isso aqui é ameixa. 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 Ah, é. Esse é ameixa. E banana. Então eu vou deixar essa parte aqui pra pôr pé de fruta. Desses três caibos pra cá, ó. Faz um ranchinho. Eu vou fazer um ranchinho aqui e você já tá convidado. Obrigado. Ô, tá convidado. Nós pode... Inventar um almoço um dia aí. Demorou. Você vem mesmo? É, vem. Eu vou te convidar. Vai ter um ranchinho que nós vem um dia fazer esse almoço aí, vem. Vem, vem. Uma galinha caipira. Nossa. No fogão, Léo. Meu Deus. Ó, que eu vou tá plantando mais. Xuxu, ó. Ó, comprei no mercado, já tá brotando, ó. E aí, xuxu, é bom que você pode plantar ele até um pouco de árvore. Pra ramear na cerca também. Pra ramear na cerca. Tem um ali embaixo já. Isso, ó. Ele já vem ramear na cerca. Isso é bom. E é isso aí. Viu, galinheiro? Vamos lá ver o galinheiro. É bem natural, né? Aí, ó. Tudo natural. Já tô tirando essa terra aqui porque eu vou plantar o xuxu com essa terra. Aqui, ó. Olha que terra. Não, olha só. Aqui tem... Tem cinza. Tem casca de fruta. Tem casca de legumes. Tem casca de ovo. Tem esterco de galinha. Joguei dois sacos de esterco de vaca aqui, ó. E elas misturaram aqui uns dois meses que eu fiz isso. Agora fala se isso aqui não tá do... Isso aí tá bem vitaminado mesmo. Agora eu vou plantar o xuxu. Xuxu. E como sobrou só isso, que isso aqui tava cheio. Eu plantei o couve. Aí como eu vou plantar o xuxu, então eu vou fazer agora com esse aqui. E essa outra parte, elas tão estercando agora. Eu jogo a terra aqui, porque é mato, né? Que nem desse lado aqui, ó. É mato. Então eu dou uma prévia carpida e tal, jogo a terra e jogo a comida. Olha lá, ó. E elas vão ciscando. E vai estercando. Vai estercando. Olha essa árvore aqui, ó. Eu não podia tirar essa árvore? Eu podia, não podia? Não tá no meio do meu galinheiro? Sabe o que eu fiz? Eu amarrei aqui um pau, ó. Isso aqui é um cabo de inchada. Pus um araminho aqui, porque essa árvore aqui tava saindo. E eu pus aqui pras galinhas não ciscarem, porque elas vão tirando a terra. Aí, ó. Podia ter tirado, né? Não, eu quero que cresça, porque eu quero que faça sombra. E assim vai. E assim vai, não. Tem uma área bem preservada, uma área bem cuidada, sem agredir o meio ambiente. Sem agredir o meio ambiente. Isso é mais importante, porque hoje tudo é avaliado pela agressão, né? Pela agressão. Se você agrede uma área, você vai pagar por isso. Então, você tá fazendo a coisa certa. Tá tirando o benefício, tirando o seu lazer, sem agredir o meio ambiente. Isso é muito importante. Verdade. Aqui, tô de prova que é um bom serviço que você tá fazendo. Obrigado. É um especial de verdade. Tá bom? Tá certo. Mulher fala, cara. Não, mulher fala. Olha lá. Mulher quando se ajuda. Olha lá. Olha lá. Mulher. Ô, tá falando o que vocês falam, hein? Nós nem conversamos. Conversando, mas quando vocês falam, não falam mais. Eu e o Ceará nem falamos nada. Eu não é Ceará. Olha lá. Olha lá. Tá, eu tô vendo agora também. Sabe o que eu tô vendo? Natural também. Criação de peixe em caixa d'água. Ah, eu... Eu achei interessante. É a... Aguaponia. Aguaponia. Que é o peixe junto com a verdura? Ou é só o peixe? Só o peixe. Mas tem junto com a verdura também. Tem junto com a verdura e a aguaponia. Aguaponia. Eu... O... O... O tilapa em caixa d'água. Eu achei interessante também. Que é natural também, né? Tudo natural. Você pode usar a fezes do pe... Olha lá, borboletinha. Você pode usar. Vê o comportamento dela. Engraçado. Olha lá, ó. Isso eu achei interessante. Não entra mesmo. Não entra. Ela pode até passar assim. Não, não, não. Porque você vê que o negócio dela é o couve. É o couve. Ela é especialista em couve. Eu não sei porquê. É o prato preferido, né? Dela é o couve. Aê! Colheita já. Ó. Ó o cacolinho aqui, ó. Glória a Deus. Que bela colheita. Tudo fresquinho. Ó. Vou continuar vindo agora. E quer mais uma coisa? Buscando. Ó. Se você esquecer de orar, na hora que você for comer isso aí, já tá orado. Amém! Já tá consagrado. Já tá consagrado. Deus é Deus, tá vendo? Tá vendo? De repente você na pressa. Ai, comi. Ai, esqueci de orar. Já tá orado. Já tá consagrado. Consagrado. Isso que é o bom. Tá vendo? Tá vendo? Glória a Deus. Bom, gente. É isso aí. Curte aí. Dá um like. Se inscreve no canal.